Apresenta o grupo Nossa Arte, a PAI de Caraius, por considerar a arte importante, veículo facilitador de inclusão social. Desde 1996, desenvolve o programa Nossa Arte, pessoa com deficiência, oportunidade de participar da arte e cultura. A PAI agradece a Prefeitura de Caraius, a Secretaria de Cultura, a Presidente da PAI, Dona Ana Maria Veloso, a Coordenadora de Arte, Neuza Viana, e a Coreografia de Elielma Salgado, Virginia Spinassé. Parabéns, professora, por tudo que a senhora faz, por todos os alunos do Agresto Manitão. E agora, meu povo, eu quero uma salva de palma, bem grande, bem colorosa, bem gigantesca, para o grupo Nossa Arte da PAI! Pega o boi Chico! Siga esse babacão que vaqueiro já não botou a mão dele até hoje, meu filho, é! Esse cavalo é o cavalo mais maior do sertão! Tchau! Oi! Quero o pegado correndo, quero o vaqueiro a bolha, quero o tarpia chovendo, só de banha carinhando, quero a tristeza morrendo, muita alegria voltando. Quero a moça da corrente, o meio todo ali, o coração dessa gente batendo em meu celular, quero o seu tom na geração, rena, 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 que diga, que o sol é da nação, vai juntar a galera, o campo da rebar, a boiada do nisso é casa, no mar, feita dele, vale, e sem relação, o barco de olho é que vai, não faz. Vai começar, senhor! Pega o mochilho! Pega o mochilho! Cavalo bom! Cavalo bonitinho! Cavazaná! Pega o mochilho! Pega o mochilho! E o João Zanag é o ex Sempre será o rei do Bahia Bahia Pega um, dois, cinco!